É só falar em Páscoa que começa a corrida pelos pescados, né? E o movimento nas peixarias foi grande na manhã dessa sexta-feira da Paixão. A escolha não ficou restrita somente ao bacalhau. Outros peixes também entraram no cardápio do almoço de Páscoa. Até agora eu não comprei a minha parte, mas vamos ver a reportagem aqui, balança. Os corredores do mercado municipal de Governador Valadares estavam movimentados na manhã deste feriado de sexta-feira da Paixão. O motivo? Consumidores em busca de peixes e outros itens para o tradicional almoço em família nestes dias finais da quaresma. Nesta peixaria conhecida pela tradição no espaço, o empresário explica que a expectativa é de aumento no movimento ao longo do dia. Ontem já tivemos uma venda expressiva o dia todo e hoje a expectativa é maior ainda. É o último dia de garantir o peixe para a sua moqueca de sexta-feira da Paixão. As irmãs Cristinas e Regina levaram para casa itens diferentes. Cristina veio comprar camarão para a tradicional moqueca. Já a irmã garantiu o peixe. Mesmo parte dos familiares distantes, fica a tradição de manter o almoço no domingo de Páscoa entre família. Vim atrás de camarão, né? Para colocar na moquequinha. Vim atrás de moqueca, de peixe, fazer uma moqueca. A gente une com os irmãos e faz a festa. No domingo, né? Para ir junto à família toda e fazer a festa. Nesta loja que comercializa itens de hortifrute e também o tradicional bacalhau, o senhor Geraldo Ferreira lista os produtos mais procurados e acredita que o movimento pode melhorar. Hoje a procura é batatinha, entendeu? É cebola de cabeça, coentro, salsa e cebolinha e tomate maduro, entendeu? O tomate tem que estar bem madurinho para a moqueca. Feliz passo para vocês, para quem aparecer e para todo mundo que está ouvindo nós. Dá tempo ainda, né? Dá tempo ainda, né?